Boas conversas são aquelas que conectam as pessoas, que colocam vínculos reais nos ambientes. A comunicação é como se fosse uma ponte invisível, que liga a gente com aquelas pessoas que têm interesses próximos aos nossos. Você já percebeu que quando você quer começar uma conversa e você ainda não conhece aquela pessoa, mas quer se aproximar, você inicia contando detalhes sobre você, sobre a sua própria vida, porque assim a gente se conecta. Então eu vou usar essa técnica infalível para a gente sair daqui bem conectado, pode ser? E eu vou fazer isso justamente porque eu quero que vocês ouçam uma jovem, e eu disse jovem, de 30 anos, por isso escolhi falar das minhas raízes. Quando a gente quebra o muro que existe entre vocês, que estão ouvindo, e eu, que estou falando, simplesmente tudo muda. A nossa linguagem corporal vai ficando diferente. Porque no início de uma conversa, quando você não tem intimidade, a tendência é que o corpo se feche. Você começa com uma postura mais rígida, mas ao longo do diálogo, a aproximação acontece, daqui a pouco tem até aquele toque no ombro do novo amigo. Isso é comunicação. Essa conexão só não vai acontecer se houve uma discordância muito grande sobre algo que foi dito, e aí sim essa postura vai enrijecer. Na comunicação, a gente chama isso de linguagem não verbal. É muito mais do que isso, mas vocês entenderam o ponto. Vamos lá? Vocês entenderam que a gente vai criar um relacionamento. Por isso, eu quero apresentar para vocês os meus pais. Lindo Amar e Andréia. Ele caminhoneiro, ela dona de casa. Os dois se conheceram muito jovens. Eu sou fruto do amor de uma menina de 16 anos e de um rapaz de 21. Calma, eles tinham autorização para casar, gente. O que eles não tinham eram muitas condições, mas eles tinham uma certeza absoluta que me dariam uma vida boa. O que eles faziam, então, como todos bons pais? Investiram na minha educação, incluindo nos presentes de Natal, que eram quadro negro, giz, caderno de desenho. Sabe aqueles estojões, gente? Que vinham canetinha, tinta guaste, giz de cera? Esse era o máximo do meu Natal. A minha mãe vem de uma outra época, de uma realidade em que ela foi silenciada. Começou a fazer faxina muito cedo. Se sabia o que era a vida boa, era assistindo televisão e ouvindo rádio. Mas quando eu tive idade para entender, ela me falou uma frase que marcou a minha vida e eu levo até hoje. Filha, você pode ser o que quiser. Então, ela precisava de um plano para isso. E foi me colocar em todos os cursos possíveis. Nada que custasse muito dinheiro, mas tudo aquilo que tivesse a distância de uma caminhada extra até a escola. Uma semana comendo salsicha com uma mistura e está tudo bem. Não só dos cursos eu tinha que participar, mas também dos concursos. E entre esses momentos mágicos da minha infância, estavam os concursos de oratória. Acontecia algo mágico quando eu terminava as minhas apresentações. Mesmo que o resultado não fosse tão bom, eu sabia que as pessoas tinham conseguido ver o mundo pelos meus olhos. E como criança, eu tinha um resultado muito melhor do que isso depois da oratória. Eu conseguia convencer os meus amiguinhos a brincar da brincadeira que eu queria. Vocês sabem o valor que isso tem na infância. E o meu caderno, então? A professora enchia de estrelinhas, porque a minha escrita também melhorava. E os presentes de Natal? Ah, esses também mudaram. Começaram a melhorar. O que eu entendi muito cedo é que comunicação gera resultado. Não só isso. Quando eu falava o que eu desejava, eu realmente tinha o que eu desejava. Meu pai passava de segunda a sexta na estrada, viajando. Mas quando ele chegava no fim de semana, ele parava e escutava tudo o que eu tinha para dizer atentamente. Ele se esforçava para estar nessas apresentações, mas estando lá ou não, ele ouvia com toda a atenção como tinha sido a experiência para mim. E, de novo, ele validava. Para você ser ouvida, você só precisa se comunicar. Então, a conta é simples, gente. Quanto melhor a gente fica nesse negócio de conversar, melhores os nossos resultados vão ficar também. E isso ficou muito enraizado na minha mente. Tanto que nessa época, eu dizia que seria o quê? Escritora. Aí, veio o vestibular. E nessa época, eu escolhi medicina. Não passei, obviamente. Tinha feito outras provas para jornalismo, onde tinha sido bem colocado, e falei, tá bom, vai ser isso aí mesmo. Comemorei. Uhul! Agora eu vou para a faculdade, vou ser independente. Inclusive, minha mãe do outro lado da sala fez o quê? Aham, vai. O plano da dona Andréia continuava, gente. Quatro anos de faculdade, eu participei de centenas de premiações. Dessas, eu conquistei 28 títulos. A maioria deles foi por saber contar boas histórias. Numa delas, eu contei a história da Simone Saroli. Ela é uma dentista que desafiou as estatísticas da época porque foi diagnosticada com câncer aos 30 anos. Ela perdeu as duas mamas. E foi desafiada de novo em relação às estatísticas porque ela superou a gente. E a minha matéria contava que ela se tornaria voluntária na luta contra o câncer a partir dali. O meu vínculo com a Simone começou aí, mas ele nunca mais se findou. Isso é se conectar na comunicação. E hoje ela segue, 10 anos depois, no voluntariado. Essa matéria é muito especial porque ela não me trouxe só esse prêmio, não. Ela me trouxe também o marido, gente. Foi nessa época que Max e eu, estudando juntos, nos aproximamos ainda mais. Lógico, só fui saber que ele seria meu marido 6 anos depois. Tem muita história aí. Quando a gente está com uma pessoa que é diferente, o Max é diferente, a nossa comunicação fica melhor. Porque essa pessoa te desafia a passar uma melhor mensagem, a saber os seus porquês, a tentar te entender. E aí a comunicação cresce. Você evolui. O Max é argumentativo. Então, eu evoluí. Só que no começo do nosso relacionamento, ele era caladão, gente. Esse menino fala, ah, já é esforço. Gosto de pensar que contribui com isso. Talvez eu me arrependo hoje em dia, mas o fato é que ele sempre teve o que dizer. Só que foi quando ele entendeu que ao falar o resultado mudaria, que ele nunca mais parou. E eu vou fazer a mesma proposta para vocês. Hoje eu tenho certeza que aqui vocês vão entender que falar é a melhor opção. Entre mandar, imaginem a cena, tá? Entre mandar e receber ordens. Nessa cena, é melhor estar falando, né? Entre ser ouvido e ignorado enquanto fala, o que a gente quer de verdade? Ser ouvido. Isso prova que você prefere falar. E o melhor deles, entre engolir alguns sapos e poder falar o que você pensa, a paz está onde, gente? E falar o que a gente pensa. Provado? Então, bora entender como é que vocês podem falar para serem interessantes. O segredo vai estar na autenticidade de simplesmente ser você. As técnicas de oratória e de vídeo, elas vão fazer, não vão fazer você deixar de ser quem você é. Elas apenas vão te ajudar a aprimorar um pouco mais de quem você é. Então, elas não te recriam. Elas te mostram o caminho. E eu aprendi isso ao longo dos treinamentos de comunicação que fiz e mesmo durante a faculdade. Todos nós podemos ser melhores faladores ao microfone. Todo mundo pode aprender isso. Mas qual é a diferença? Os que têm resultado são aqueles que têm o brilho próprio, que deixam seu tempero pessoal como marca. E olha, aos 21 anos, quando eu acabei a faculdade, eu trabalhava como auxiliar de produção num programa de TV. A minha função era basicamente recebe o convidado, serve a água e fica disponível no estúdio. E tudo pode acontecer. O que acontece nesse estúdio? Corre, corre, arrasta a cabo. E se o cozinheiro faltava, eu também estava disponível. Detalhe, até hoje eu não sei cozinhar. Tenho momentos dramáticos vividos ao vivo com essa experiência. E no fundo, tudo o que essa menina queria enquanto tudo isso acontecia era ser ouvida. Era que todo mundo brincasse da brincadeira que ela também queria brincar. Como é que você faz, então, para ser ouvido? Você tem que ser interessante. Não é só falar. Mas quando falar, ter estratégia para isso. Passar a mensagem certa. E a conta da comunicação não é muito complexa. 38% de uma mensagem eficiente está na sua entonação de voz, em como você interpreta essas palavras. 55% vai estar na sua imagem, como você gesticula, como você se posiciona, como você realmente vende essa ideia. E 7%, eu disse só 7%, é realmente a escolha das palavras. Isso significa que, para você ser eficaz, se tornar um bom comunicador, você precisa olhar o todo. Foi aí que eu despertei para a atenção genuína nas pessoas que estavam à minha volta. Quando o convidado chegava, eu dava toda a atenção. Eu ouvi o que ele tinha a dizer. Fato é que, se tem uma coisa que deixa qualquer um de nós felizes, é falar da gente. Olha eu aqui, super feliz com toda a minha história. Dayle Carnegie, estudioso da comunicação, diz que 95% do nosso tempo, a gente passa preocupado com o quê? Com os nossos problemas. E aí, quando você inverte essa situação e dá um pouquinho da sua atenção para outra pessoa, você se torna interessante para ela. Caraca, funcionou, gente. Eu dei tanta atenção para as pessoas que o meu valor começou a ser notado. E aí, eu recebi uma promoção. saí de auxiliar para repórter de televisão. Foi o auge. A minha família me via na televisão. E as minhas avós? Gente, tinha uma loja com a TV ligada, elas entravam, não interessasse quem era. Aquela lá é minha neta, gente. A partir dali, tudo ficou diferente. Outras portas passaram a se abrir, justamente por essa comunicação aberta. Aí vocês vão me perguntar, que portas? A que a dona André instituiu como modo operante na minha cabeça. De 2014 a 2015, eu participei de concursos, quatro deles, como repórter profissional de televisão. Recebi três deles como vencedora. E um me projetou nacionalmente. Aí, uma porta que eu batia, batia, há muito tempo se abriu. A do jornalismo. Eu me formei em jornalismo. Trabalhava no entretenimento desde então. O que eu queria? Ser repórter de tele e jornal. Era o que eu achava que queria, gente. O que acontecia? Acabava o meu expediente, chegava em casa. Ai, mãe, não é isso que eu queria. Cobri política, economia e buracos nos bairros das cidades. Gente, se tem uma matéria que repórter não gosta de fazer, é buraco. Vou explicar por quê. É muito importante. Mas é uma matéria inteira para dizer, tem um buraco aqui, venham tapar. E a gente que se vire para fazer essa matéria. O que eu entendi é que mesmo nessas experiências, eu tinha que valorizar essa pontinha invisível e me conectar com pessoas. Numa dessas vezes, vem o seu Aloysio correndo até mim como repórter abaixo de chuva. A matéria é sobre um grande buraco que em dias de chuva ficava super perigoso. E ele solta a seguinte frase. Filha, nunca pensei que ia ter medo de morrer afogado na rua. Ele falou isso rindo de um assunto super sério. Não bastasse, ele complementou. Viu? Vou esperar essa chuva passar e vou eu mesmo colocar uma árvore aqui nesse buraco. Beleza, passou uma semana. Quem estava lá fazendo a matéria do buraco? Eu. O que tinha de diferente? Uma árvore dentro do buraco. Seu Aloysio é um dos muitos personagens que fez a minha vida como repórter se tornar interessante. E eu gostava do agito. A passagem era subindo escada, descendo escada. Era em movimento. Passagem é quando o repórter assina a matéria do vídeo. Quando ele faz essa posição eu falo para as pessoas. E foi aí que eu fui notada pela minha autenticidade. Lembra? Nunca deixar de ser você. E aí eu recebi de novo uma promoção e foi um convite para eu me tornar apresentadora de televisão. Como é que eu fiquei? Uau! Achei a minha missão. Agora tudo vai ser muito legal. Mal sabia eu que eu estava errada de novo. Sete anos depois, já numa outra emissora de TV, eu descobri que todas essas conexões que eu fiz ao longo da minha vida me levavam para outro caminho. Em 2019, finalmente, saí da televisão para ser o que eu sempre fui nessa história toda que eu contei para vocês. Empreendedora. Empresária. Nossa, que chique que ia falar isso em voz alta. Mas a rotina não é chique não, tá? Primeiro porque o empreendedor brasileiro ele geralmente nasce por acaso. no meu caso e aí me coloco nessa lista a gente acredita Deus é brasileiro ele proverá. E não é bem assim que acontece. Acontece que o meu comportamento ao longo de todas as funções que eu assumi sempre foi vou dar resultado esse negócio vai fazer sucesso a gente vai junto isso vai funcionar. É exatamente esse comportamento que eu tenho que ter hoje. E foi esse comportamento que fez com que clientes se tornassem amigos. e foi exatamente por ouvir outras pessoas que literalmente eu criei um negócio. Um negócio que ajudassem essas pessoas que tinham dificuldade de entrar no digital de ter voz nesse novo mundo que se abria. Por 10 anos eu tinha observado como as pessoas se comportavam na televisão donos de lojas e empresários que se calavam para que outra pessoa falasse do seu negócio. e eu ajudei muitos deles a entenderem o que dá certo como se posicionar e muitos deles passaram a agir diferente a partir daí. Não só isso meus alunos de jornalismo como eu tenho orgulho que hoje já são jornalistas se tremiam todos nessas primeiras experiências mas também entenderam que se trata de um processo e que tudo vai ficar bem no final. O segredo é ter autenticidade o segredo é ouvir e se mostrar como solução. Vocês estão entendendo o ponto que quando você ouve as pessoas vocês conseguem se apresentar como solução? Comunicação é aquilo que faz você gerar resultado para as outras pessoas a partir de você. Comunicação é quando todo mundo sai ganhando se só você está ganhando querido isso não é boa comunicação e é assim que tem que ser. aí eu vou te perguntar como é que você vai a partir desta minha fala colocar isso em ação? Eu te proponho um novo hábito daqui para frente nada daquela conversa chata em que alguém vem falar com você sua cabeça vai à nárnia aí você volta e aí o que acontece? A pessoa ainda está falando sozinha você não está lá. Nesse bolo todo de conversa produtiva você vai estabelecer novas relações e fazer perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? Pergunta aberta é aquela que começa geralmente com como e por quê e dá mais espaço para que as pessoas falem. Essas são as perguntas que vão substituir o está quente hoje né? Que não leva a lugar nenhum por exemplo e você vai dizer o seguinte como pode sair o clima à tarde hoje? Isso abre mais possibilidade lógico que é um exemplo muito simplório mas vocês entenderam o ponto. O que eu quero dizer é que o que eu fiz quando me tornei empresária foi realizar o sonho da minha bisavó porque eu decidi ensinar. Dona Maria ela foi pegar a laço na roça eu sou descendente de indígena e aos 98 anos ela me disse que o sonho dela era me ver ensinando tudo porque eu peguei na mão dela pela primeira vez e ajudei a escrever o nome dela e eu fico muito satisfeita em poder dizer que eu estou fazendo justo ao que ela me pediu. E para você treinar tudo isso de comunicação voltando a esse ponto preste bem atenção faça isso em todas as suas conversas não espere muito selecione pessoas que você confia que vão fazer esse teste intensamente eu escolhi os meus dois irmãos eles têm que me ouvir porque irmã mais velha inclusive gente tem que ter comunicação estratégica porque senão você não ganha presente de Natal você não é lembrada você até não é amada irmã mais velha tem que ter estratégia Débora e Rafael já entenderam que eu tenho se você precisa ter estratégia numa relação familiar isso também tem que acontecer na sua vida pare de deixar a vida te levar tenha estratégia porque ao falar você vai estabelecer pontes que podem te levar hoje onde você não espera estar foi o que aconteceu comigo resumindo ter boa comunicação é ser você só que com o resultado que você realmente deseja ter muito obrigada agradeço Obrigada.